Eu gostaria de agradecer o meu apoio, mas uma oportunidade para nós, umbandistas, africanistas, para nós, para a nossa religião. Eu vejo pela primeira vez que o Jogarão, como se no outro dia, está acordando. E o Oxalá, que é o nosso pai maior, que permita que esse trabalho dê continuidade, que a gente continue, através do apoio da Casa da Cultura, da Prefeitura, o Rodriguinho está dedicado na frente, que tenha continuidade. E que nós, todos nós, bandistas, possamos, porque o Jogarão é grande, eu sei que tem muitas casas. Então, que possam se juntar a nós, porque aí vai dar mais força, não só para a nossa religião, mas também para a nossa cidade, que é a nossa terra, que, eu digo, a gente tem que dar valor no chão que a gente pisa, para o meu Jogarão, a minha terra. E eu estou, assim, emocionada e orgulhosa mesmo, dos irmãos, do pai Cláudio, da Vanda, meus filhos. Tem crianças aqui, que é de pequeno também que se começa a mostrar o que é a nossa religião, a nossa cultura, que vem para a paz, para calentar o nosso coração, como ela, através das palavras que ela falou, a nossa religião também, ela afaga o nosso coração quando ele está angustiado. E, algumas vezes, às vezes nós somos até meio psicólogos. Então, eu, assim, é uma riqueza que nós temos aqui hoje, dentro da Casa da Cultura. E que continue, que seja cada vez mais, nessa nossa riqueza, da nossa religião, vir não só dentro da Casa da Cultura, como também, como nas festas de Manjá, na festa de São Jorge. Obrigada. Obrigada. Obrigada.